Antes de começar, eu já queria pedir para você deixar aquele like gostoso, se inscrever no canal e ativar as notificações do sininho para que você não perca nenhuma novidade, tá bom? Então vamos lá! E aí galera, antes de começar eu queria dar alguns recados para vocês. O primeiro, verifica antes se você tiver algum problema cardíaco ou no joelho ou for gestante, verifica com o seu médico se você pode executar essas atividades, tá? Não se esqueça de se alongar antes, eu não vou deixar o alongamento aqui no vídeo, mas eu vou deixar nos cards o link de alongamento. Faça sempre os exercícios, sempre bem alongada, tá? E o terceiro recado é que se você não tem o seu jump ainda, aqui na descrição tem o link para você comprar, tá? Na nossa loja, a gente tem uma parceria com a Magazine Luiza e o link da nossa loja está aqui para você comprar o jump, tá? Eu uso o MDI, tem lá também, ele é bem baratinho, tá? E tem várias opções de outras marcas para vocês que quiserem outras marcas diferentes, tá bom? E recados de dados, vamos lá! E aí 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é?